Música Fala mais do que fazem 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 Nigas falam mais do que fazem Critica mais do que rendem Se cabam mais do que valem Mas riram menos do que sentem MLB combatentes, generais competentes Aleluia para os deuses, que iluminaram duas mentes King Cena, King Kong, mesmo quando não usamos cronks Temos Love Demons a Sul a Norte, dependemos do Tino ou da Sorte Faixas a longo prazo, boladas a longo prazo Nossos fãs são a longo prazo, sou o papo com reiras e a curto prazo Tá-se a pandar, yeah, mal puta que tá-se a pandar Já tá-se a roxar, nos palops só por causa da nossa mod fight Te achas, te achas um King, com careira dos hits Só palhaçada para streets, até melancia é mais real Tão a Nhoanguá, porque os manos fãs lucrar sem babar a TV's Eles tão a Nhoanguá, porque o meu name é uma marca e tá a vender Desde 2002, nesses pecos sou um host Just a ver de flows, tô gay multi-choice O povo nem fala de ti, mas puto digabas Manin Te achas, te achas o King, mas papo tu não é Mozambique Falam mais do que fazem Falam, 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 yeah Falam mais do que fazem 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 Nem chuinha, nem mensagem Bate até o som Só interessa a imagem Os coros é que batem As tuas barras são massagens Dinheiro para a mãe não rapa E ainda estou à espera que vocês cantem Trindam com cara de vid Vidinhos pensam que sabem das streets Teu público vibra com beat Teus fãs só admiram teu team És músico por causa de um hit Tua carreira tem prazo, não dura, maninho O vosso profissionalismo é pra dizer Que até o evento parece stick Vendem tudo tipo ninjas A qualidade é da praixa De tanta poluição sonora Só falta pagarem as taxas Para quê, para quê Nem sequer estou a ver New school são chumbo Vai notar os DPC MLT Já querem seguir a dica da sigla MLT O sonho das duplas que ninguém belisca Temos ações Neste núcleo de arte Vozes únicas O Azimbo e Stuart O povo devala de ti Mas, puto, te acabe a estalte Te achas, te achas o que? Mas, para puto, não é vos amigos Falo mais do que fazem 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 Falou, falou, falou Falo mais do que fazem Falou, falou, falou Falou mais do que fazem Falam mais do que fazem